Oi, amigas e amigas, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Gente, tô falando baixo porque tá de manhã, que dia tá deitada. E hoje vou começar mais um vídeo aqui. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu super recomendo assistir pra vocês entenderem tudo, né, melhor. Nossos dias de ontem e hoje, nosso dia de hoje, também vocês vão ver nesse vídeo. Bom, eu vou fazer hoje aqui um galo cozido, né? Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como eu vou temperar. Vamos tomar um café pra quem viu o vídeo anterior, né? Eu contei uma coisa muito, né, muito importante, de uma novidade. Mas enfim, pra quem quiser saber, vai lá no vídeo anterior. O galo está aqui. Eu coloquei vinagre e água pra poder dar uma fervidinha, ferventar, né? Que eu tenho esse costume, gente, de ferventar frango, carne, tá bom? Então vou dar uma fervidinha aqui pra poder ferventar. Eu mostrei no vídeo anterior hoje eu fazendo canjica ou cural, como vocês conhecem aí, né? Porque aí que quiser ver, dá uma olhadinha, mas que tá... Eu mostrei um pouco lá pra vocês, ele mexendo, caldeirão e tudo mais. Então vou começar logo lá com essa loucinha que vai dar jantar, né? De ontem. Eu mostrei um vídeo. Gente do céu, essa panela não tá brilhando Gente, olha só que legal Esse negócio aqui na Bahia Tem muita gente que tem, né? Pra poder pendurar a panela O tio fez pra poder vender também E é muito da hora, olha só Ela fica tudo em cima da pia Mais prático pra poder pegar Isso aqui também é bom pra quando a pessoa não tem muito espaço No armário, tá acabando mais nada O seu armário é pequeno Você coloca um desse aí Nossa, salva muito a sua vida Porque é muito útil E fica bem a mostra Você pode escolher qual que você quiser Eu falei pro tio Que é um armário bem grande Que eu comprei Esse é o meu último Esse armário que tá lá em casa E aí Tem muito espaço Você vê se fica sobrando espaço Mas se fosse antes Que eu tiver esse armário menor Eu compraria um desse Que eu poderia colocar mais panela Só que tem bastante espaço Aí eu acabei Não tem precisão Porque Cabe bastante coisa Também nem muito panela eu tenho Inclusive até Foi assim de um Joginho de panela Eu tava olhando jogo de panela Menina Jogo de panela rosa Nossa Meu, meu sonho Só que assim Tem umas rosas Que é pretas por dentro Eu não quero rosa com preto Eu quero aquelas rosas mesmo Que é branca por dentro Tem umas que é rosinha por dentro Eu tava pesquisando um dia Falei, nossa, um dia Em nome de Jesus Se Deus permitir, né Eu quero comprar um dia Aí A Lari ainda não acordou Já vai dar nove e meia Ela tá dormindo na casa da Márcia Que eu dormi na casa da Márcia Pra quem viu o vídeo anterior Sabe, né Eu dormi lá E a Lari ficou dormindo lá, né Ela não acordou ainda Gente Vocês viram que já tem três vídeos Com esse, né Segunda, terça e quarta No canal Se vocês estão gostando Eu peço pra vocês Por favor Deixa muito like Pra poder Me incentivar mais E postar todos os dias Porque assim Não é fácil, gente Tem que postar vídeo Todos os dias Eu queria postar Pelo menos Segunda, sexta Eu vou tentar Essa semana Pelo menos Eu creio que eu vou conseguir Mas nas próximas semanas Só Só Deus sabe, né Mas aí Dependendo com o apoio De vocês também, né Com a moral Que vocês vão dar pra amiga Aí eu consigo postar pra vocês Vamos lá Vou me esforçar ao máximo Porque, gente Isso é uma coisa Que precisa muito de tempo De dedicação Nesse vídeo Eu vou indicar pra vocês Alguns canais, tá Pra vocês assistirem Tá bom? Eu senti vontade de fazer isso É... Vocês sabem que é minha família Gente Deixa eu colocar mais de frente Vocês Vocês sabem que minha família Tem canal no YouTube Né? Não é nem um Nem dois Era cinco Nossa Nossa Muita gente tinha canal No YouTube Da minha família E aí E aí E aí é assim, gente É claro que Eu já conheço Cada um da minha família Né? Então pra mim É um prazer Poder divulgar Ajudar eles Aqui no canal Né? Pra mim Eu faço com muito carinho Isso porque eu quero Que todo mundo Conquiste o seu espaço Que todo mundo cresça Né? Que Deus abençoe todo mundo Não é verdade? Então Primeiramente Eu quero deixar pra vocês Hoje Nesse vlog É Os canais Né? Da minha família Aqui embaixo Pra vocês se inscreverem Cada um no canal Tá? E assim Mas aí Durante os vlogs Da semana Eu vou divulgar Mais alguns canais Que eu assisto Que não são assim Da minha família Aqui Mas que são meus amigos Praticamente Eu considero Como minha família Porque eu gosto muito Acompanho Tô acompanhando Né? E aí eu vou divulgando De vez em quando Pra ajudar vocês também Né? Porque eu acho que assim Gente É um ajudando o outro Isso é uma coisa Um pouco difícil Porque assim Eu tenho medo De eu divulgar um E o outro Ficar com raiva Tipo Nossa Minha mãe divulgou Entendeu? Tipo assim Nossa Ela divulgou Outra Não divulgou eu Então Peço pra vocês Com paciência Não precisa É Comentrando Dane Divulga meu Porque assim Uma coisa Eu falo pra vocês Eu divulgo Quem eu assisto Porque assim Quando eu assisto Eu sei contar Eu sei que eu tô passando Pra vocês Que eu tô divulgando Entendeu? Então acho que isso Tem que ter muita Credibilidade Pra fazer isso Então É Eu divulgo Quando eu acompanho Gente Tá Então assim Eu não tô cobrando Nada Pra poder fazer isso Tá bom? No comecinho do canal Eu pensava que todo mundo Cobrava e tal Realmente Muita gente cobra Já cobrei Acho que uma Duas vezes Mas eu achei Pensei bem Falei não O certo Não é cobrar O certo é divulgar Quando a gente quer divulgar Quando a gente sente No coração E quando a gente Realmente assiste E eles vão saber O que tá divulgando Não por dinheiro Então O que acontece Eu Eu quero falar Pra vocês Do canal É Da família Miranto Né Que é o canal Do meu irmão E da minha cunhada Eles moram em São Paulo Os vlogs deles São muito legais Muita gente já conhece Né Eles E eu vou deixar O link aqui embaixo Pra vocês Tá bom? Tem duas filhas lindas A Gabi e a Lívia Eles postam vídeo Da rotina do dia a dia Fazendo comida Reformou a casa Da minha mãe Várias coisas Que eles fizeram por lá Então Vale a pena Vocês ir lá Acompanhar Tá bom? O próximo canal Que eu vou falar Vocês já conhecem Né Que é do Maicon O canal do Maicon Ele mora aqui nessa casa Só na casa dele Né De xerida Pra quem não conhece Que eu acho que A maioria conhece Então Ele tem Ele tem um canal De vlogs também Porém Ele grava muitas receitas Marca-teu um tempero Maravilhoso Tá? Ele mora com a tia E com o tio Que são meus sogros E minha tia e meus Que ao mesmo tempo E ele mora aqui Tá? Ele faz comida Posta vídeo Velas coisas Agora ele vai Conhecer outro país Que sempre foi um sonho dele Vai passear E ele tá muito feliz Com isso, tá? E a gente também Gente A gente que acompanhou A história dele Sabe qual que era O maior sonho dele Que era Passear Viajar pra outro país Então Vai lá no canal dele Tá aqui embaixo também E a próxima pessoa Que vocês também já conhecem É a Marcinha Jesus Gente A Marcinha é minha prima Ela é irmã do jovem também Igual o Maicon E ela tem um canal Ela mostra a rotina do dia a dia Vida de casada Vida de mãe Fazendo comida Fazendo compras Do mês Tem tudo no canal dela também Gente Ela mora aqui na Bahia Pertinho da gente Que é quase do lado da casa do Maicon E ela posta tudo A Marcinha é uma pessoa Muito Assim alegre Brincalhona Sabe? Então vocês vão gostar Pra quem gosta de gente Bem animada Doidinha Bem sabe Alto austral Vai gostar mais sim Tá aqui embaixo também O link do canal dela Tem um canal Que eu vou divulgar pra vocês Que praticamente Considero como a minha família São os irmãos da minha igreja Tá? Lá de São Paulo E gente O canal dele É um canal Muito abençoado Muita gente Já conquistou milagres Buscando ali Juntamente com ele Nas orações Nas campanhas Ali Acreditando Na palavra Que ele tava falando Na palavra de Deus E é um canal Que edifica muito Pra mim É um dos canais Mais importantes Porque é a palavra de Deus Gente Tipo assim Eu sei que muita gente Alcançou milagres Buscando ali Juntamente com a Marquinhos É o canal do Marcos Tá? Pastor Marcos Silva O link tá aqui embaixo Tá bom? Vão lá se inscrever também Tem um vídeo Que a gente fez De uma peça teatral Eu Com o Job A Lara Quando a Lara era pequenininha Gente E esse vídeo Tá chegando em meio milhão De visualizações Tá no canal dele Uma benção Que Deus colocou No coração dele Pra poder A gente gravar Todo mundo participou Praticamente todo Participou E é um vídeo Que mostra a realidade De muitos Do arrebatamento E é o que vai Tá prestes a acontecer Então Vou deixar até o link Desse vídeo Já pra vocês Clicarem Clicarem Assistirem E se inscreverem Lá no canal dele Também Tá bom? Os canais que eu divulguei Pra vocês São canais Que estão postando Vídeos Sempre Tá? Eu tinha Alguma pessoa Da minha família Também Realmente Tinha um canal No YouTube Também Porém Não posta mais Vídeos Tá? Não Tá postando mais Por algum motivo Então É por isso Que eu não vou divulgar Pra vocês Porque eles não Postam mais Vídeos Não adianta Mas é isso Eu senti no coração De alguém De hoje Eu peço Um total O apoio de vocês Que vocês irem lá Se inscreverem E conhecerem Um pouco da minha família Tá bom? Vale super a pena E eu não Pra não ficar só Assim Vocês não pensarem Não, a gente só vai divulgar A família de ela Não Tem um canal também Que pra mim É É como se fosse Minha família também Que eu tô conhecendo agora Tá? Faz pouco tempo que eu conheci Que é o canal Da Aline Rodrigues Gente É um canal maravilhoso Eu tô amando Eu não tô perdendo Nem o vídeo Eu tô assistindo todos O canal da Aline Rodrigues Gente É um canal Assim Bem família também Igual Todos esses Que eu contei pra vocês Tá bom? Então Ela Ela se mudou Recentemente Pra uma casa nova Então ela tá mostrando A rotina dela Nesse bairro novo Na casa nova É Mostrou toda a arrumação Da casa Dos cômodos Tá? Eu vou mexer aqui E começou a ferver E o canal dela Gente Chegou em 20 mil Inscritos Esses dias E ela ficou muito feliz Fez um vídeo lá Pra poder agradecer Pra comemorar Né? Ela é uma benção Ela é a família dela Gente Todos esses canais Que eu divulguei pra vocês São uma benção mesmo Ó gente Tá bom já Desliguei já Que eu vou lavar daqui a pouco Tá? Então Aí gente Ela tem 4 filhos Né? E ela posta a rotina dela Do marido Dos filhos E é muito legal E é muito legal O canal dela Também Com todos esses canais Gente Esses canais Que eu tô indicando Pra vocês São canais Que eu acompanho Tá? E são canais Assim Que faz bem Pra minha vida Da minha família E também Têm uma marquinhos Da Aline Rodrigues Gente É maravilhoso Acho que eu indiquei 5 canais Marco, Márcia, Aline Rodrigues E o Marquinhos Que outro? Luciana Luciana, né? É verdade 5 canais Eu indiquei pra vocês Hoje Se eu conseguir Sempre postar vídeo De segunda Ou sexta-feira Eu vou tentar Pelo menos uma vez Na semana Trazer alguns canais Claro que não é tanto Canal assim Que eu vou assistir Pra poder estar Divulgando sempre Mas De vez em quando Eu falo de um E de outro É que eu conheço Tá bom? E aí vocês vão lá Se inscrever Eu peço que todo mundo Me ajude nisso Vá em todos E se inscreve E comenta em todos Porque Isso vai mostrar A nossa força Que a gente tem aqui no canal A nossa união E também vai ajudar As pessoas também, né gente? Então Um dia eu posso estar Até divulgando você aqui Se eu conhecer seu trabalho Se eu conhecer seu canal Tá bom? Então é isso Cuidado pra vocês não comentarem muito E tipo Dani Corre pro meu canal Porque às vezes vira spam O seu comentário não aparece pra mim Aparece pra você Mas pra mim não aparece Então Ou seja Ninguém vai conseguir Ver seu comentário Se você ficar comentando Muita assim Coisa Tipo assim Vem conhecer meu canal E faz isso Deixando um link aqui embaixo Vira spam Ninguém vê Entendeu? Por isso que eu tô falando pra vocês Não ficar comentando isso Porque senão realmente vai sumir E aí você vai achar Que eu não dei coração Vai achar que eu não quis ver Mas não é porque eu não fiz Porque não aparece pra mim Tá bom? Então É isso gente, tá? Eu vou continuar aqui Limpando a pia, né? Eu conversei tanto com vocês Que a pia tá aqui Pra poder limpar agora Tá? E eu volto com vocês daqui a pouco Gente, olha só Tá pesado, viu minha gente? Vou tacar a pia agora Tem que dar pia pra poder Lavar esse galo Já lavei a louça, né? Tudo limpinho Agora vamos lavar o galo Ih, não pode jogar aqui não, né tia? Não pode jogar Pode jogar Pode? Pode É, eu não gosto Que joga aquela gordura lá De sangue do fato Ah, sim É É que daqui não tem muita gordura não Igual aquela caninha que é gordo Porque gente Se jogar muita gordura no ralo da pia Dependendo da gordura Vai estragando com o tempo O cano pode entupir, entendeu? Aí tipo assim Tem que jogar em outro lugar Essa gordura Mas aí como aqui Esse galo não é muito gordo Não tinha muita gordura na água não Tem alguma gordura aí, tia? Vamos poder fazer pra você Comer Pronto, gente Olha só Vamos começar agora a fazer aqui, né? Cortei uma cebola e meia Grande Amassei alho Pra poder colocar Tá? O restante Tomate, pimentão Eu coloco depois E já coloco aqui a cebola, né? Eu nem coloquei óleo ainda Mas eu vou colocar a cebola Eu vou deixar só um pouquinho assim, gente Que às vezes eu gosto de colocar depois, tá? Colocar um pouquinho de óleo Pra poder fritar a cebola Aí, gente Agora vamos esperar ficar moreninho Esperar fritar bem a cebola com alho E depois a gente coloca o colorau E joga já o galo aqui dentro, tá bom? Gente, ó Já fritou a cebola Tá vendo? Agora eu vou colocar Esse aqui que é colorau, gente Pra dar aquela cor Bonita Vou colocar Duas colherzinhas dessa pequena Coloco um pouquinho de água Agora aqui tem cominho, gente Com pimenta Vou colocar duas colherzinhas também Eu vou misturar E agora eu vou colocar já o galo, né? Vou colocar um pouquinho de orégano também Agora eu vou colocar um tomate, gente Ó, grande, picado Gente, agora eu vou colocar aqui, ó Tá vendo? Metade de um pimentão grande Daquele sabor Vou colocar o coentro Aí eu vou deixar tipo assim Oito minutinhos aqui passando Pegando o sabor do tempero Pra depois colocar água pra poder cozinhar, viu, gente? Agora eu vou colocar o sal Ó, gente, olha Tá aqui ainda pegando o tempero Depois de algum minutinho tá fervendo Coloquei mais água pra poder pegar bem o tempero Começa a pomela aqui, gente Agora eu vou fazer o arroz, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Bom dia Cheguei agora da igreja, né? E Dani já tá preparando já comida, né? Tá descascando abóbora ali pra fazer, né, Dani? É, eu decidi fazer uma abóbora Tia falou que eu fazia Abóbora com o quiabo Aí eu coloquei água pra fazer macarrão Tá ali já? O abóbora eu já fiz e o galo daqui a pouco vai na presa Eita, tá adiantado, hein? Tá cedo aí já tá tudo adiantado Na meia de ponto vai tá tudo Pronto já E pai, eu tô aqui também, chegou mais Gente, Deus abençoa todo Em nome de Jesus Tu alega aqui Com a minha família toda Graças a Deus Cheguei a mudar a igreja agora Tô muito feliz Graças a Deus Tomei a ceja, ó A benção de Deus na vida da gente É isso aí E o Mark tá ali também? Oi, gente, bom dia Tô maluco Por que tudo que você gosta na mão? Eu sentou certo Por quê, menino? É assim mesmo, é É a idade É a idade A tia tá aqui também Oi, gente, tudo bem com vocês? E aqui, ó Já cortei aqui a abóbora Pra poder fazer Gente, eu cortei bastante quiabinho Pra poder fazer, ó Aí coloquei água Tô mexendo bastante assim Pra poder sair a goga, sabe? Lavei bastante já ele Pra fazer com abóbora, então Gente, agora eu vou fazer o macarrão aqui Simples, tá? Vou colocar um pouco de manteiga Vou colocar um pouco de cebola, ó Só um pouquinho de cebola Vou colocar o alho, ó Um pouco de alho Gente, agora eu vou colocar um pedaço de mentão Assim, ó Vou pegar aqui dentro Pra ficar com a cebola, ó O alho Will you forgive me If I do If I cry When I'm blue Through wind and through rain Through trouble and pain If ever my heart strain Will you pull me through Like you always do Então, amiga, vocês viram como é que eu fiz o macarrão? Bem simples Já mostrei várias vezes pra vocês como é que eu faço Agora eu vou fazer abóbora, tá bom? Então, eu fiz o arroz e macarrão Eu não mostrei pra vocês como é que ficou, nem eu acho que não, né? Deixa eu mostrar Olha, tá, ficou assim Bem bonito, sem molho, tá? Sem tomate E... Aí eu fiz o arroz, macarrão Agora eu vou temperar a abóbora E o galo, eu acabei de dar uma olhadinha na boca duro Tenho que cozinhar mais um pouquinho, tá? Aí é só fazer a abóbora aqui E pronto, tá? Aí vai finalizar o almoço Vocês querem ver como é que eu faço? Então bora lá ver, então When I am calling your name When I am calling your name If I am wrong When you are right If I'm only seeing things In black and white Eu não costumo colocar água no abóbora Mas hoje eu não sei se esse abóbora eu acho um pouquinho durinho E eu acho que vai precisar só um pouquinho assim, ó Não tem nem meio copo Ó, bem pouquinho mesmo, gente Bem pouquinho, nem com a peito da água Olha, sobrou aqui ainda, tá vendo? Ó, gente, acabei de abrir aqui Tá cozidinho já, tá? Agora, gente, vou colocar o coentro no final do tudo Tá? Vou botar o coentro aqui agora Pode caprichar, tá? No coentro Coloca assim por cima, ó Deixar uma forma fervidinha, uns dois minutinhos e pronto Se quiser pode até desligar o fogo já Vou colocar o coentro Vou colocar a cebola crua que eu falei pra vocês Né? Que sobrou aqui Um pouquinho de cebola crua que sobrou Você saca aqui por cima também Tá? E prontinho, gente, ó Tá pronto o galo Já vou dar aqui Já Ronde Rondeando aqui As pamelas Menino fica em cima querendo comer Mas tá bonito, viu? Ficou um caldinho tanto que eu queria Não ficou aquele caldo ralo, sabe, gente? Ficou um caldinho grossinho, ó Bem molhudo Bem saboroso Não usei caldo de galinha Não usei sazol Não usei nada dessas coisas, gente Só temperos naturais Como vocês viram que eu fiz, tá bom? Eu não acho Eu acho assim Tem hora que eu acho melhor Fazer sem caldo de galinha Frango ou galo Tem hora que eu acho que fica mais gostoso Aí põe assim, ó Ó, deixa eu fazer pra vocês vão testar Pra você saber se o seu frango tá cozido Eu sei que se você come pé A gente come o pé também Coloca pra cozinhar junto Se o pé tiver molinho Ó, vou experimentar esse pé aqui Tá molinho O garfo entra de boa Ó Se tiver molinho Porque tá tudo bom O frango Olha só Vou usar uma chapa da cinzeira aqui do frango, ó Ó, molíssimo, ó Viu? Então tá cozidinho já Prontinho, gente Terminando de fazer tudo Fiz tudo Tudo Pra vocês pensarem Agora eu vou fazer com o feijão Eu vou dar uma arrumada aqui nessa mesa Porque eu sou da avanceira, gente Pra fazer comida eu gosto de tudo Então eu vou limpar aqui Passar um pano Pra o pessoal poder almoçar, viu? Eu não vou almoçar agora Porque eu acabei de comer pedacinho da Da canjica, né? Então me passou mais fome Eu vou dar só pra lá, hein? Comer E eles vão almoçar agora, tá bom? Olha só o tanto de tamanho que tem aqui Gente do céu Se vocês vêm esse aqui agora Vocês vão ganhar um tamanho Imaginem Vou tirar mais esse aqui Porque tá Vai ser tão lindo Testemunho Que amor Ai, não Quer dar oi, meu amorzinho? Dá oi, fala Fala Olha a Maria Chiquinha Que o meu pai fez no meu cabelo Uma atrás e uma na frente Tadinha bichinha Ó, meu tetê Tu tá contando o que pras meninas? Fala Tá contando o que? Que bagunçou tudo Foi? Olha a cidade É, gente Tá mostrando pra vocês, gente Ó Fofuxa Tá bom Agora chega Vou te falar 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 Agora Gente, olha só Vou te mostrar pra vocês Vê como ficou Aqui tá o arroz Desmanchei um pouquinho Vou tentar mais Pra você pegar Assim ficou o macarrão, ó Hum, gente Ficou tão bom Eu acho Aqui ficou Assim ficou o galo, né? A tia tá colocando aqui, né? Tia Pode deslocar É, já tô colocando o meu Já tá ficando Pode colocar Deixa eu mostrar Como ficou aqui O abóbora Abóbora, ó Ficou assim, tá vendo? Ó Olha só Bem cozidinho Muito bom Tá, gente? Pouco sal Tudo mais Então, ó É assim Eu não vou almoçar agora Mas o marketing Eu vou almoçar agora E eu vou dar pra lá E comer agora também Tá? Eu vou almoçar só mais tarde mesmo Ó, gente Tô aqui editando o vídeo pra vocês E o Job vai abrir uma cadeira Da que a gente comprou Como eu sei no vlog interior Porque a gente tá curioso demais Pra saber como é que tá Como é que é Se é confortável Você vai montar? Não, só vou só abrir Pra ver como é que é a textura Ah, não vou comentar Olha, o lugar pra colocar Poupança é grande Deixa eu ver Vem cá Deixa eu ver que é macio A textura Quero ver como é que é Deixa eu apertar Vem cá, vem cá Ah, gostei Já gostei Já desse pano, já Já gostei Ó, minha conversadeira Hein Mas tá Mas eu nem foge A parede Deixa aí, meu filho Vai Que coloca Quando a coisa é nova A gente tem maior cuidado É uma bestagem Depois ainda nem rir Não é Depois taca lá Joga lá com tudo Ah, gostei 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 É assim É assim É muito assim, né Isso Ah, ela apoia boa, hein Põe assim nas costas Deixa eu ver Vem cá É furadinho pra poder respirar as costas Não ficar suando Amei, amei, amei Agora eu quero ver o pé dela Nossa, é bem cheio Nossa, bonito, hein Cromado Senti Hum, bonitão Gostei Legal Vai Vem os braços, né É E os braços Vem, né Ah, ainda bem que vem o braço É macio não, né No braço não 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 Tá tudo bem Os braços E Olha as rodas, bonita Do pé da cadeira Amei, amei Só pra matar a curiosidade, né É isso aí Só na sua cadeira É Bom, vou finalizar a volta de hoje por aqui Eu tô agora aqui só editando o vídeo mesmo Vou começar agora, tá E a comida ficou uma delícia Não, não Gostou Ficou bom Você gostou? Do galo? Ela tá uma delícia, hein E o Maicon não comeu galo Então eu não posso perguntar pra ele Comer carne Comer carne que eu não gosto de galo Então, gente Vou finalizar a vlog de hoje por aqui, tá bom Obrigada por assistir até aqui Obrigada mesmo pelo carinho Eu tô um pouquinho rouca Não sei por quê Daqui a pouco eu tô comendo um pouquinho de cural, né Que vocês viram aí, né Que a gente fez Tô querendo também ser sua vida Seu lar, sua família Que Deus te perdi para a paz A saúde, o amor, o alimento nessa casa Beijinho Fiquem com Deus Dá tchau, Lari Lari Tchau Tchau Oh, meu Deus Você tá tão bagunceira essa menina Um beijo Beijão Tchau 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 Tchau